O que Deus está fazendo em minha vida? É uma colega minha da faculdade de direito Ela foi que me incentivou Porque eu queria essa aqui é a igreja E conheci a pastora E como eu não tinha nenhuma igreja ainda Porque a minha igreja era lá em Pernambuco Então eu vim pra casa Então eu vim e falei assim Vamos lá, conheci a pastora Que era uma excelente pessoa Você vai gostar, minha igreja é pequenininha Mas é cheia de fé Então eu vim aqui, conheci a pastora E no dia, eu acho que até na porta Eu não estou enganada E fiz um pedido de oração Para que Deus mudasse o meu ex-marido A maneira dele de ser, de pensar Mudasse o coração dele Aí eu falei pra pastora Eu falei, pastora, eu já tenho 18 anos que eu oro E ele não muda Aí a pastora olhou e falou assim Minha filha, você está falando errado Porque quem tem que mudar não é ele Se você tentou durante 18 anos que ele mudasse E ele não mudou O problema está em você Você está fazendo a oração errada Mude a maneira de se orar Aí o que eu fiz? Aí a pastora me falou Peça pra que Deus mude você Porque assim, se for a vontade de Deus Deus mudaria ele Então eu fiz Eu aceitei o conceito da pastora E realmente fiz isso Então Eu comecei a orar E E tudo estava dando errado na minha vida Então Ela falou, muda Peça pra que Deus mude tua história Mude tua vida Mude teu jeito de ser Aí eu pensei Gente, realmente a pastora tem toda razão Amanhã a maneira de orar realmente está errada Então eu Ouvindo a pastora Então eu comecei a orar Pedindo a Deus Não que mudasse o meu marido O meu ex-marido Nem a mim Eu falei assim Eu faço a tua vontade na minha vida Não o que eu quero Mas o que tu queres na minha família Então Deus começou a operar na minha vida Meus irmãos, a minha vida Deu uma guinada Nos últimos dois meses De 360 graus Só quem me conhece Que sabe da minha história Então Eu sempre orando Fazer um propósito com Deus E prometendo E Deus também falando comigo Que mudaria a minha vida Mudaria a minha história Então No dia 14 de março Agora Passei com a turbulência E achava que não estava preparada Para a mesma Então Após muitos problemas Inclusive após a cirurgia Do meu ex-marido Ele nos abandonou Meus filhos e a minha pessoa Fugindo do hospital Me causando muitos problemas Muitos danos espirituais Muitos danos materiais Tudo maquinado por ele Eu não sabia o que estava Eu não sabia o que estava havendo Fiquei feita uma louca Procurando A pastora E muitos aqui são Ficava orando Desesperada Procurando por ele Mas não vou me alentar Muito nessa história Pois até então Eu não sabia as intenções de Deus Eu me encontrava No fundo do poço Nessa época Agora recente E tudo era concebido Por Deus Então eu não sabia Como poderia ter acontecido Tudo aquilo Que estava Tudo aquilo que se Que estava acontecendo Naquela hora Então eu parei A minha surpresa Isso tudo era concebido Por Deus Na hora a gente não entende Fica paralisado Meus filhos nem se falam Foi um verdadeiro caos Mas hoje meus irmãos Está claro como a neve Os propósitos de Deus Em minha vida Pois eu colocava O meu ex-marino Em primeiro lugar Em tudo O meu ex-marino Era o último lugar Eu amava o meu marido Eu amava Eu tinha uma idolatria Por ele Então eu sempre colocava Em primeiro lugar Em segundo lugar Em terceiro lugar Deus Meus filhos e eu Era sempre o último lugar Então graças a Deus Que permitiu que isso Nos acontecesse Pois hoje o meu Deus Está em primeiro lugar Na minha vida Aleluia Os meus filhos Em segundo lugar E eu em terceiro lugar Graças a Deus O meu ex-marino Nos abandonou Sem deixar comida Sem deixar dinheiro E com mais de 213 mil reais De dívidas Tudo no meu nome O meu nome está sujo ainda Contigo no Cerrado Especer Fiquei com uma caminhonete Que estava no meu nome E fiz o propósito com Deus Para que Deus Amasse um comprador Para aquele veículo Que não me passasse a perna E que Deus Providenciasse tudo Irmãos Deus Fez tudo O que eu pedi a Deus Falei assim Eu fui um anjo teu Para comprar meu carro E Deus colocou um anjo Porque ele Inclusive é evangélico E ele hoje ora comigo Ele não precisava De comprar a caminhonete Ele me disse Minha irmã Eu tenho quatro carros Eu não precisava Eu tenho a carta de crédito Desde setembro Eu não usei Porque eu não estava querendo carro Mas Deus te colocou No meu caminho Foi Deus que colocou Eu falei Eu tenho certeza Irmão Porque eu orei por isso E estou vendo Eu estou vendo a resposta de Deus Aleluia Hoje a minha vida está mudando Fiz o concurso para o estágio Que me incentivou Fiz o concurso para o estágio E tanto eu Contei ele de lá E foram muitas pessoas Que fizeram esse mesmo concurso Graças a Deus Passei E na primeira etapa A segunda etapa também Que era a entrevista Também passei Que é na AGU E glória a Deus Para a honra e glória Do nosso Senhor Jesus Cristo Ter desde o 21 Eu estou estagiando Era exatamente O que eu queria A minha querida pastora É a que mais me incentivou E continua me incentivando Os meus filhos A minha filha Abantina Edilane E todos os meus parentes Que sempre estiveram Me apoiando em tudo Sei que muitos estão se perguntando E o seu marido Qual ficou a história? Mas vou lhes dizer Contando a história Para vocês Prestem bem atenção Porque aí vocês vão saber O que Deus fez na minha vida Após o naufrágio O único sobrevivente Agradeceu a Deus Por estar vivo E ter conseguido Se agarrar a parte Dos destroços Para poder ficar boiando Esse único sobrevivente Foi parar em uma pequena ilha Desabitada E fora de qualquer roda De navegação E ele agradeceu novamente Com muita dificuldade E com os restos destroços Ele conseguiu montar Um pequeno abrigo Para que pudesse Proteger o sol Da chuva De animais E para guardar Seus poucos pertences E como sempre Agradecia a Deus Nos dias seguintes A cada alimento Que conseguia caçar Ou colher Ele agradecia a Deus No entanto Um dia Quando voltava Da busca Por alimentos Ele encontrou Seu abrigo Em chamas Envolta em altas Nuvens de fumaça Terrivelmente desesperado Ele se revoltou Gritava chorando O pior aconteceu Perdi tudo Deus Por que fizesse isso comigo Chorou tanto Que adormeceu Profundamente cansado No dia seguinte Bem cedo Foi despertado Pelo som De um navio Que se aproximava Viemos resgatá-lo Disseram Como saber Que eu estava aqui Perguntou ele Nós vimos O seu sinal De fumaça É comum Sentimos desesperados E até desesperados E até desencorajados Quando as coisas vão mal E acreditamos Terem piorado Mas Deus Meus irmãos Age em nosso benefício Mesmo nos momentos De dor e sofrimento Lembra do que aconteceu Então Na maior dor e sofrimento Deus estava lhe provando Que aquele homem Não era para mim Porque ele Me humilhava sempre Ele me humilhava De todas as maneiras Vocês possam imaginar Houve uma vez Resumidamente Em 2001 Que nós estávamos pensando Em morar lá em Petrolina E ele falou assim E tínhamos conhecido Há uns médicos Que ele é médico E ele ia fazer uma Eu estava querendo fazer Uma parceria com eles Então um deles Que era do 2 de ano Nós o encontramos lá Em um clube Aí ele falou assim Olha Tu ficas aqui E eu vou lá Com nossos filhos Porque ele estava Com vergonha de mim E olha Nessa época Era bonitinha Era magrinha Tem 12 anos Isso aí Isso atrás Isso me machucou Profundamente E isso É apenas Um dos fatos E muitos outros Muitas humilhações Mesmo Muita perversidade Da parte dele Então O que me aconteceu Dia 14 Foi um dia Terrível para mim Para mim Para meus filhos Para meus parentes Para os parentes Inclusive Porque eu entrei Desespero A pastora sabe disso Como é que faz a história Mas Deus Sabe todas as coisas Deus sabe tudo O que tem que fazer Para que você saia Daquele ambiente Para que você saia daqui Para que Deus Me dê a salvação E Deus está me dando Deus está me dando tudo E vai me dar muito mais Amém Então a fumaça Da história Que eu estava falando Era uma maneira De salvar O rapaz Estava lhe perdido Então a mesma coisa É o que me aconteceu O que havia acontecido Na minha vida É para mim Estar me salvando Deus está me salvando De algo Que nem sei Ainda porquê Mas Deus sabe E glória a Deus Por isso O tempo é curto A minha história É muito longa Então eu resolvi Rapidinho Vou contar Agora Eu vou contar Um ocorrido Que muito me envergonha Porque eu fui Injusta com Deus Deus tocou No meu coração Para me dar Um determinado valor Da igreja E estava tudo Sete anos Aí depois eu falei Meu Deus Se eu tenho esse valor Meu Deus Vai me faltar comida Eu pensei Depois de ter vendido A caminhonete Meus irmãos Não façam isso Se Deus te coloca O propósito No teu coração Faça Nem pense no dia seguinte Faça de imediato Porque o diabo De rouba De imediato Então o meu filho O meu filho Eu estava com a proposta De dar 500 reais Na igreja O meu filho Adoeceu Fui no hospital No qual ele tem convênio Chegando lá O convênio De ser cancelado Por falta de pagamento Tive que pagar Fazer a consulta No particular Paguei exatamente Irmãos O dinheiro Todos os 500 reais Junto com a medicação Todinho O diabo Me levou Na consulta Então Não ficou por aí Não Não seja Justo com Deus Se você tiver Um dízimo Para dar Dê Não deixe Que tua mão esquerda Veja o que a tua direita Está fazendo É o que diz a Bíblia Porque O diabo É astuto Ele não tem piedade Da gente Mas não tem piedade Mesmo Então o que aconteceu Não ficou aí Nisso não Porque se eu tivesse Dado na igreja Com certeza Não teria acontecido O prejuízo O que mais Porque o meu filho Doente Teru que ser ausentado Da escola Perdeu nove provas Cada prova Custa 30 reais Mais 270 Ou seja O inimigo Me levou Mais de 50% Além do valor Que deveria ter Da igreja Infelizmente Não dei nada Isso me envergonha Porque isso não é de Deus Se você tem uma Se Deus te coloca Uma proposta No teu coração Para que você dê Uma oferta especial Dê Não espere para amanhã não Dê logo Porque senão O diabo Toma tudo teu É isso que eu tenho Que contar a vocês Muito obrigada Bom dia gente É a primeira vez Que eu estou aqui Contando testemunha Muito obrigado Minha avó Bom Na minha casa A gente vivia Em constante conflito Meus pais Não tinham Um casamento Muito bom Minha mãe era convertida Mas meu pai não Então a gente vivia Em dois caminhos Dentro de casa E isso Trazia muitos conflitos Para a gente E no final do ano passado Meus pais se separaram E eu e meu irmão Fomos morar Com a minha mãe E a gente ficou Três meses Para encontrar Esse apartamento Foi realmente Muito difícil Mas sempre Estávamos orando Colocando Diante de Deus E uma vez A gente orando Com a pastora Deus deu uma visão O porteiro disse Que tinha uma venda Que ele estava vazio E que ele tinha a chave lá Que se eles quisessem Lá ver Ele dava a chave A gente subiu Chegamos lá E nos deparamos Com uma coisa Muito maravilhosa Que era realmente O que a gente Estava procurando E aí naquele momento A gente tomou posse Nós começamos a orar Dentro do apartamento Clamar a Deus Começamos a pedir Para que Deus tocasse No coração do proprietário Para que ele realmente Fosse abrir as portas Se fosse aquilo Que Deus tinha para nós E aí minha mãe ligou Que o proprietário E minha mãe deu Uma primeira proposta Para ele E ele não aceitou Aí a gente Bem que desanimou Mas continuamos orando Continuamos procurando Outros apartamentos Mas sempre vinha Nos nossos corações Aquele apartamento Que a gente tinha visto E aí até que Minha mãe resolveu Ligar de novo Deu uma segunda proposta Mas ele também Não aceitou E continuamos procurando E tudo Até que a minha mãe Veio aqui Conversando com a pastora Um dia E Deus mostrou para ela Que realmente Era aquele apartamento Que a gente não tinha Que ficar mais Procurando Que era aquele mesmo Que Deus tinha para a gente E aí minha mãe Ligou para o proprietário Mais uma vez E ali Ele Decidiu fechar Com a minha mãe Ela segunda proposta Que a minha mãe Leia para ele Graças a Deus Então Nós estamos morando lá Já tem três meses E depois Que a gente se mudou Para lá Realmente Deus tem feito Coisas maravilhosas Os nossos olhos Eu e meu irmão Assim A gente Como minha mãe Já era convertida Quando nós nascemos Ela sempre criou A gente levando para a igreja Ensinando a palavra E tudo Mas assim Como tinha os dois caminhos Dentro de casa A gente não era Realmente firmes Dentro da igreja Então Principalmente meu irmão Meu irmão ficou muito Sempre sem frequentar a igreja E aí Depois disso Todos nós Nós três Estamos juntos Hoje Na casa do Senhor Aleluia E está sendo muito bom Porque a gente está Realmente trabalhando Sendo ativo E está mudando muito Nas nossas vidas O meu irmão Gente Meu irmão É um milagre Hoje eu olho para ele E falo Gente Eu não te reconheço Aleluia É Deus realmente Trabalhando na vida Das pessoas E Deus pediu Para que a gente Fizesse um propósito A gente está terminando Esse propósito Nessa semana E a gente já está Terminando Esse propósito E a gente já está vendo Deus agindo muito Nas nossas vidas No segundo dia Desse propósito O Senhor me deu um sonho E a pastora Sempre me dizia Sempre que eu vim aqui Eu era perto Com ela Ela dizia Jesus quer falar com você Jesus quer falar com você E eu ficava naquela coisa De falar Ai meu Deus Como é que mais seja Jesus vai aparecer Para mim E ficava morrendo de medo Aquela coisa Aí até que Jesus me deu um sonho E esse sonho Eu estava dormindo Eu estava dormindo E aí eu acordei com um pé batendo no chão Assim E quando eu acordei Eu olhei o pé E era um pé Que tinha uma luz azul Assim Maravilhosa Uma coisa linda E aí eu ficava olhando Aquele pé O Jesus E aí Ele foi se aproximando De mim E quando ele chegou Perto de mim Ele botou a mão Na minha cabeça E quando eu senti A mão dele Eu botei a minha Em cima Eu senti realmente A mão de Deus E aí ele falou assim Para mim Filha Eu quero ver você se firmar Aleluia E depois disso Eu depois acordava No sonho E saia contando Para as pessoas Que vinham na minha frente Jesus Jesus Fala comigo Jesus E é engraçado De que eu encontrava realmente Pessoas que eu conhecia Amigos meus Pessoas que realmente Estão vivendo no mundo E tudo E que eu realmente Eu tinha que contar Esse testemunho Para eles E aí depois Assim Quando eu acordei Realmente do sonho Eu fiquei tão assim Estaseada Chocada Que eu fiquei Uma meia hora Só chorando Glorificando a Deus E é engraçado Irmãos Porque Esse dia Esse foi numa quinta-feira Na quinta-feira Eu tenho uma aula de manhã Normalmente eu estudo à noite Mas na quinta Eu tenho uma matéria De manhã Sete e quarenta da manhã Então meu despertador Toco Às seis e meia Seis e meia Seis e trinta e cinco Para acordar Assim E é engraçado Que o despertador Não tocou Não tocou Eu acordei Já era umas sete e meia E meu despertador Não tinha tocado Então você vê Que quando Deus faz As coisas Ele faz Bem Não deixa O despertador Tocar Aí Pois é E aí eu tive Esse sonho E aí realmente Depois desses sonhos Como se eu Me incomodar muito De que eu realmente Tinha que me firmar Que eu realmente Tinha que estar firme Na igreja E aí É isso E também Um dos motivos Para que o Senhor Pediu para que a gente Fizesse esse propósito Era pela vida Do meu pai O meu pai Não é convertido ainda Meu pai Ele é católico Ele crê em Deus Mas ele ainda Não é convertido E a pastora Muitas vezes Que a gente Que a gente Ora por ele A pastora Realmente Satanás Agindo muito Através Da vida dele Então Deus pediu Para que a gente Fizesse esse propósito Orando pela vida dele E essa semana A pastora Teve uma visão Que me alegrou Muito o coração Que ela viu Nós dois juntos A visão Que você tem Essa aqui Que ela viu Nós dois juntos Eu e meu pai E que ela viu Uma mão De uma potestade Soltando A vida dele Então você vê Que Deus Já está começando A agir E eu tenho certeza Que Deus Vai continuar Fazendo muito Na nossa vida E na vida dele Eu creio realmente Que vai aparecer A sala Porque é o que Diz a palavra De Deus Se tu crer Ele salvar Se atua E a tua casa É isso Eu vou começar Porque a Renata Não gosta de falar Mão de vergonha Não me olhem Gente De todas as notas Eu vou testemunhar Você achou Brincadeira Eu chamei a Renata Aqui para testemunhar Porque eu conheci a Renata Há cinco anos atrás E todas as vezes Que ela entrava na igreja Chamava muito A minha atenção Eu era numa outra igreja Eu dirigia os cultos De sexta-feira Porque ela trabalhava E ia na hora do almoço Às vezes a Vandinha Ia também Né Vandinha Ali eu conheci o Pedro Então o que mais Me chamava a atenção Na Renata É que ela chorava O culto inteiro Não tinha um dia Ou outro Que ela não chorava Não Todos os cultos A Renata chorava 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 E aquilo me chamava Muito a atenção Eu digo Meu Deus Me mostra Senhor O que que acontece No coração dessa moça Que ela chora tanto E Deus começou a mostrar E eu comecei a me aproximar dela E comecei Quando eu orava Deus sempre mostrava Que ela ia casar Deus sempre mostrava Né E o resto Ela vai contar O sonho dela Era se casar Né E depois desse sonho Ela tem uma filha linda Maravilhosa Mas quem casa Também quer sempre Uma criança Ainda mais ela novinha Ela tinha o que 20 ou 21 anos Tem 5 anos 22 no máximo É Então ela chorava muito E aquilo Eu fiquei Meu Deus Como é que pode E ela Era muito triste E quando ela É Eu casei a Renata Não é Graças a Deus Eu sou muito Fiquei muito feliz Por isso Porque Deus Me deu essa honra De casar os dois E quando ela me ligou Dando a notícia Que ela vai dar Para vocês Eu fiquei ainda mais feliz Para vocês verem O que Deus faz Na vida de uma pessoa Deus mudou a vida Da Renata Da água Para o vinho Uma pessoa Que só chorava Só chorava Só chorava E você ia conversar Com ela Você via Angústia No coração dela E hoje em dia Eu sei que ela É outra pessoa Porque a gente Conversa A gente ria Ela vem aqui Quarta-feira Traz as amigas Para orar E ela é outra pessoa Para a glória Do nome do Senhor Aleluia Então eu continuo chorando Só que é de alegria Agora não é Então aí eu queria muito Ser mãe novamente E meu marido Não queria de jeito nenhum Ele quis fazer Vazectomia e tudo E até que ele foi Para fazer E desistiu No caminho Voltou Aí eu já tinha Desistido E eu falei assim Ah isso Nunca vou ser mãe Minha filha tem 10 anos Se ela passar dos 10 Eu disse assim Não vou fazer mais Não vou ter mais Aí eu tenho 10 anos Agora E eu estou grávida Amém Meu marido Está muito mais feliz Do que eu Sexta-feira Mais tarde Ele me falou assim O presente já me deu Que é o filho E assim Para quem é mulher Sabe Eu tomei Anticoncepcional Durante 10 anos Então demoraria muito tempo Para eu engravidar E eu fiquei um mês só Sem tomar Assim por um acaso E engravidei E assim O médico fala assim Nossa Você nunca tomou? Não Eu tomei durante 10 anos Então Foi um filar Que a gente não Foi isso Apesar de não ter Nada para ler Mas está no coração Tudo que está acontecendo Bom Bom dia a todos Eu sou recém-convertido Me converti agora Dia 1º de dezembro de 2012 E dia 19 Eu fui demitido Do meu trabalho Do Banco Itaú E de lá para cá De certa forma Eu comecei a ficar Não entendi o que tinha acontecido Agora eu entendo O que aconteceu Que eu precisava desse tempo Para ficar separado E começar a andar Nos caminhos do Senhor Literalmente Então assim A minha mudança Que eu percebi muito Até a passou A gente está fazendo Segundo livro do discipulado Já as pessoas Que convivem comigo Essa mudança interna É começar a entender Que não é mais A minha vontade Não é mais Eu quero Vou fazer do meu jeito É começar a entregar Literalmente O que deve ser feito Para agradar o Senhor Então isso Então isso eu tenho aprendido De uma forma E Deus tem falado Muito comigo Por sonho E é impressionante As coisas Como elas Se concretizam E elas vão se realizando Inclusive Minha mãe Esteve aqui No dia das mães Agora No último dia das mães E ela Deu até um testemunho Lá no dia Do culto de oração Que ela percebeu Uma mudança Da água para o vinho Da minha pessoa Quando a mãe diz É porque mudou mesmo Glória a Deus Então assim Eu apesar da idade Como alguns de nós Aqui vinte e poucos anos Vinte e seis anos Eu estou aprendendo isso Cada dia a mais Eu sei que A gente vai aprender Até o último dia Da nossa vida A gente vai ter que se preparar Mas a gente tem que começar Quanto antes Andar no caminho do Senhor A entregar para Ele Colocar tudo Eu quero Desde as coisas simples Eu quero Vão no shopping Você vai para o shopping Vamos ver se tem uma vaca Às vezes Aquele jeito Você iria usar No estacionamento É uma coisa Que você poderia estar Dando como oferta Na igreja Para uma coisa Realmente importante Então Pequenas coisas A gente começar Com esse hábito Deus transforma E quando a gente vê A gente vai Sair da multidão E vai estar sendo amigo Do Senhor Isso é muito importante Um outro testemunho Que eu queria dar É Eu praticamente Não tenho habilidade motora Seja fazer um corte reto Com uma tesoura Ou música Não é o caso do violão Nosso pedido A gente sabe Como é que está sendo E a pastora Começou a conversar Comigo Vamos pastora É coordenação motora zero Até brinquei com ela Só para criar um grupo De louvor de palmas É comigo mesmo E isso foi uma quarta-feira Não uma terça-feira De quinta para sexta Eu tive um sonho Que eu estava comprando Um violão E eu Lembra aquele dia lá Isso já tinha passado Dois dias depois Então eu falei Passora Tudo bem Eu entendi o recado Então vamos começar Que eu vi você tocar Mas você pode me meter Exatamente Eu acho Essas coisas que a gente começa Quando andar no caminho do Senhor Começar a entender Tirar realmente a minha vontade Porque Aleluia Na Bíblia é muito certo Deus pega o menor O que é menos capacitado Amém O que não teria chance nenhuma E transforma Amém Porque essa é a forma Que o Senhor trabalha Temos vários exemplos Como o José Por exemplo Então logo logo Vai Vamos estar começando Nossas aulas E vai ser mais uma forma De agradecer Terça-feira De agradecer De louvar o Senhor Amém Então meu testemunho Que eu queria dar Basicamente era isso Essa mudança interna Que está tendo E literalmente Cada dia mais Buscar, buscar E crescer Amém Seria isso Amém A gente está muito alegre De conhecer uma família Mais do Senhor Amém Estamos vivendo Em altos níveis De espiritualidade Que o Senhor Tem nos dado Nesse tempo Amém E nós somos Uma família Missionária Que nós estamos Trabalhando há 34 anos Na obra missionária A tempo integral Quer dizer Que a dependência Total E profunda Vem do Senhor Aleluia Aprendimos A depender do Senhor 100% Por quê? Porque Nós saímos De uma nação Muito carente Saímos De uma nação Muito Pobre E lá tem assim O rico Que é rico E o pobre Que é pobre E o pobre Extremamente pobre Não tem classe média Lá Então O que acontece? Deus tem nos tirado De lá Para quê? Para E para as nações Anunciando O reino do Senhor Nós não pregamos Trigo Nós pregamos Reino de Deus Amém? Aleluia E graças a Deus Deus nos trouxe Aqui no Brasil Há 17 anos Trabalhando Na obra missionária Ajudando A implantação Ou a implantar Igrejas Em São Paulo Rio Grande do Sul Lá na Bahia Rio Rio de Janeiro Passamos Passamos também Por Paraná Curitiba E norte do Paraná Fazendo esse trabalho De implantar Igrejas De animar Os irmãos Um trabalho Amibalista E durante Todo esse tempo Nós pensávamos Dentro do nosso coração Será que um dia A gente vai ter que parar Para dirigir Igreja? Mas não Vinha nada A minha mente Mas Deus continuava Fazendo Um trabalho Especial No nosso coração E chegamos Para o tempo Aqui em Brasília E em Brasília Irmãos Deus tem nos recebido Carinhosamente Muitas igrejas Até então A gente estava Trabalhando Intinerantemente Em algumas igrejas Sendo convidados Passando a missão Através de nossa Escola de Missões Transcultural Nós temos uma escola De missões Transcultural Toda montadinha E graças a Deus Deus tem honrado Muito essa escola E ultimamente Nós estávamos Morando Em Alguas Claras Quem conhece Alguas Claras? Está longe Está perto Nós morávamos Apoiando uma igreja Um pastor Que estava começando Uma igreja Parecida com essa Eram 15 pessoas E o pastor Nos chamou A nossa família Para nos apoiar Ele Na área de missões E o evangelismo E o louvor A adoração Que é um dos propósitos De Deus E irmãos Foi tão grande Que a gente Começou a trabalhar lá Novas experiências Eu estava descobrindo Eu estava descobrindo O ministério pastoral Porque toda a minha vida Fui missionário Estava descobrindo E estava vendo O sofrimento do pastor E vendo a minha mente Será que o senhor Entrou para ser um pastor E eu não queria Nem volver Na realidade A gente Não queria Mas ainda tem O nosso coração Uma chama que arde Que a gente não queria ficar Em igreja Porque somos missionários E glória a Deus Se Deus nos chamou A gente vai ter que estar aqui E sabe uma coisa Nossa Foi tão grande Tremendamente Que a gente Trabalhou E começou Com todo o trabalho Da escola Missionária E o trabalho De envolvimento Na igreja Quando o pastor Viajava Ficava eu Com os irmãos Mas foi tão grande Que em dois anos E quatro meses A igreja 165 Membros Batizados Firmes Na rocha Bom Nós pensávamos E agora A igreja está cheia Está cheia a igreja Já não cabia mais Não é verdade Então o pastor pensou Em comprar Um lote Um lote lá No Mimos Alvos Claros Você comprou A igreja Comprou Mas nós estávamos Incomodados Agora O que vamos mais fazer Então A missão do pastor Está em gole Na construção Da igreja Então Ninguém mais Pisava As almas Continuam ganhando E isso Que outro E nós estamos Com todo o fólico Estávamos Com todo o gás De continuar fazendo Mas ficamos parados Quando a cabeça Para Os irmãos Também param Não é verdade? Então Aí oramos A Deus E sabe o que Deus Falou? Sai Já fizeram O que você Tinha que fazer Sai E nós saímos Saímos lá Saímos bem Fuimos despedidos Fuimos abraçados Até beijados Graças a Deus Nos apoiaram Até agora A igreja Ora por nós E agora O que a gente vai fazer? Nós achamos Que Gama Era a nossa base Missionária Queríamos fazer Uma base Missionária Mas Irmãos Nossos filhos Falavam Pai Vamos Vamos Levantar uma igreja Vamos fazer Uma igreja A gente tem Todas as condições E eles Doutro E eu Pastor Só Deus Na causa É o pastor Nunca Mas a gente tinha esquecido Que um dia Deus tinha falado No meu coração Que eu ia dirigir Uma grande igreja Mas Eu não acreditava E Ali Quando nós saímos Deus nos levou Para uma cidade Cidadecinha Que você vai ver No slide Que a gente vai passar Agora Uma cidadecinha Bem Bem Carente O índice De criminalidade Lá Desculpa Meu português Estão entendendo? Está É abismal Irmãos A gente mora No meio Donde tem Várias bocas de fumo Toda Toda sexta-feira Sábado Morria Um Dois Três Quatro Nós oramos Parou Deus falou Para abrir Essa igreja E nós abrimos Com a receita Com nossos filhos Na rua Não sei se você Já viu Alguém Com flauta Tocando flautinha Música instrumental Quem já viu? Levanta a mão Só dá um pouco Você comprou Você vê? Pode comprar Mas tem outros Que são Um dado São imitadores São Como chamam? Genéricos Mas Se nós Levantamos Iniciamos A obra Eu não vou falar O que meu filho vai falar agora Eu me alegro Porque Tudo o que A gente Como pais Semeamos Nosso filhos Hoje Estamos nos colhendo Amém? Esse aqui Eu tinha muito 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 Ciúme Muito Celo Pelos meus Instrumentos Muito Ciúme Muito Celo Pelos meus Instrumentos Pelos meus Violão Que custou Muito Caro 100 dólares Aquele Instrumento Pequenininho Costou Muito Caro Mil Quinhentos Reais Uma coisinha Pequenininha Eu tinha Muito Ciúme Era difícil E ele Me pedia Eu não dava Não E a gente Está aqui no Brasil E aqui no Brasil Não encontra Esse instrumento Então a gente Vai ter que cuidar Mas eu escondia E ele não sabia onde Rapaz Encontrava Eu Dizia Tem que ensinar O filho Encontrava Que junto Se não vamos A ver Encontrava Por cinco Vez Escondido E encontrava Já estava no quarto E não sei de onde Ele tinha arrumado Uma fita De música A música Que a gente Traga lá no Peru Uma fita Assim De vídeo Encontrava Ele sentadinho Encontrei Ele Ah não Que instrumento Tompeca Masco E ali ele fala Pai me ensina Oito anos Oito anos de idade Pai me ensina Então tá Eu vou Vou te ensinar Cada nota Que ele deixava Um casco Na cabeça Então irmãos Ele aprendeu Com oito anos de idade Ele aprendeu E agora Entrou na escola De música De Brasilia Foi seleccionado De quantos? 9,9.8 De oitenta pessoas De oitenta pessoas Segundo lugar De oitenta pessoas Segundo lugar Ele entrou E graças a Deus Depois do casamento Ele vai ter que concluir Amém? Então irmãos Esse é o nosso Testimônio Deus tem-nos Abertas portas Em esse lugar Toda a nossa família Até o Curitiba No Rio Ele é de Curitiba Ele Agora tá aprendendo Desse irmão Ele que tem Passado por aí O casco Também Mas Eu gostaria Que você Vocês irmãos Ele quer ser Como Neymar Eu gostaria Que vocês E a que nos conhecem Ore por nós Nós precisamos muito Amém? Amém Vai apresentar o seguinte Queridos Então Essa é a minha família Para quem não sabe Também sou professor de música Aqui na igreja Então em breve O pastor vai estar falando Com os jovens Que vão pegar A aula de canto De violão Tudo isso Amém Agora é isso Graças a Deus Deus tem-nos dado Essa igreja Então agora Vou passar Uma retrospectiva Isso que fala reto É Que a gente fez Que a gente fez No ano passado Que foi o aniversário Então a nossa igreja Está desse mesmo jeito Mesmo modelo Mesmo cultura Está a mesma coisa Então eu quero que vocês Vejam com carinho A gente fez com essa igreja Desse jeito Era só um Nada Não tem mais nada Começou a morar Tinha sem regolos Nessa parte Os eventos Que a gente faz na igreja Com as nossas crianças Agora a igreja Está graças a Deus Sempre se associava Com os amigos nossos De águas claras Médicos Evangelismo na rua Que a gente sempre faz Esse tipo de evangelismo A heredia das crianças A gente conseguiu Graças a Deus Compartilhar muitos brinquedos Oraram em cada das pessoas Que pediam oração São pastores De águas claras Amigos nossos São pais apoiados Os visitos dos coreanos Que vieram da Coreia do Sul Para a nossa igreja Doze coreanos Nossa igreja é missionária Por isso que você me traz missionária Olha a nossa igreja Bem bonitinha depois Conversão de pessoas É um casal Da nossa igreja Também Nós estamos singulando Está com o missionário Com a chocombo Que nós fizemos na rua Muito bom Treinamento de dança Que a gente dá também Cantou rima Teatro Seus evangelismos Esses evangelismos Esse nome do céu Com sua festa Que é Isso aí é um Cipasquista Os igreja Eu sou um parceiro das crianças, que a gente todo mundo tem, os grandes saídos. E é filho de peruano. As nossas crianças, as nossas gêmeas. E essa linha das crianças, meu cunhado, é um passeio. Um passeio ainda. Eu sou um parceiro das crianças, meu cunhado, é um passeio. Um passeio ainda. Eu acho que meu gato me ajudaram a fazer isso Essa caipira é eu e meu gato Sim Essa caipira é eu e meu e meu aniversário do meu pai, as crianças fizeram uma homenagem do meu pai essa é a nossa igreja são amigos meus, assim, mulheres de Deus que foram visitar a nossa igreja também é isso então queridos, essa é a nossa igreja quando a gente chegou naquela igreja aquele local não era na verdade uma igreja, aquele local era um depósito de lixo, de ferramentas tinha barata, tinha escorpião rato, ratazão, tinha tudo então a gente, como meu pai disse a gente queria abrir no Gama só que quando a gente foi, olhou pra aquela loja e Deus falou, é aí? aí a gente procurou o dono o dono da pixararia, aquele lá beleza, quanto que é? ele falou, não alugo, porque ali é meu é o lugar onde eu coloco meu depósito mas a gente falou, não, mas a gente quer alugar mas ali não tem nada, não tem reboco não tem piso, não tem nada nem luz, não tinha nada aí Deus focou no nosso coração no mundo, nós queremos, mesmo assim nós queremos, nós queremos aí nós oramos começou a igreja, começou a focar a família nos reunimos e falamos vamos, o que a gente tiver vamos investir na obra e pra honra e glória do Senhor a gente falou pro cara se vocês quiserem arrumar a gente abate no anuguel beleza e a gente foi correr atrás as coisas a gente mesmo colocou graças a Deus com o nosso dinheiro que Deus tem nos abençoado naquela época investimos uns 10 mil reais naquele igreja 11 mil, né? mais ou menos com instrumentos caixa de som piso tudo tudo se você ver como é que tá mais ou menos aí só que hoje Deus tem nos entregado algo muito grande por quê? porque a nossa igreja era um local onde é um local pobre um dia eu gostaria que vocês fomos visitar lá e esse lugar tinha do lado da nossa igreja a parede que bate do outro lado parede com parede parede com parede aqui a nossa igreja do outro lado era uma boate grandona pensa uma boate onde que é tudo? nossa, velho tchê 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 tudo que você imaginar até essas musiquinhas bregas só Deus e um ano e meio um ano e quatro meses perdão orando Deus fecha aqui o local para mim para 10 drogas isso aí lá dentro Luna Bell Novo Gama o que acontece? lá dentro acontecia o quê? é relações ao vivo tinha lá entendeu? drogas tinha quartinhos fechados também o banheiro já era com tudo já para a galera se drogar prostituição infantil tinha de tudo do pior e a gente orou que Deus fecha esse lugar aí o nosso problema era só isso aí daqui passou um ano um ano e dois meses mais ou menos aí veio uma igreja do outro lado da outra parede eu falei meu Deus e agora já tem a boate agora ou igreja amém tem que abrir mas se faltou um pouco de sabedoria o bastou entendeu? abri do lado e a igreja a nossa igreja é Sinaip aqui entendeu? a gente gosta de adorar espontâneo mas a igreja ela é sabe? e a gente tinha que teve domingo que a gente tinha que parar baixar os fulmos vamos deixar o povo parar de gritar um pouquinho para a gente conversar de novo aí foi assim até hoje nós estamos assim né? aí a gente meu Deus e agora vou baixar a luz deles vou baixar o relógio deles eles começarem a gritar com raiva já é porque a gente nossa igreja é pequena mais ou menos isso a gente não joga o som para que os outros possam ouvir não afetar os outros aí era aquela barulheira aí era boate a igreja e a gente ficava assim as crianças tinha que ver as crianças na salinha as crianças ali era assim ó saia assim ninguém pedia nada aí eu tinha que comentar meu volume era aquela coisa o pessoal meu Deus o que nós vamos fazer Deus? nós não estamos entendendo o que Deus estava fazendo e nós oramos Deus tira esse local tira esse local naquele local lá antigamente se reuniam de 300 a 500 pessoas fechavam a rua quando fazia o show tinha de boate ele fechava a rua e os os bêbados botavam lá tinha em frente a nossa igreja a gente tinha que pedir por favor tira o carro da nossa frente da igreja não sei o que e aquela coisa sabe e nós também orando 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 e graças a Deus hoje para a honra e glória do Senhor essa boate é nossa Deus tem nos entregado a chave e agora essa boate vai ser a nossa igreja e assim muitas pessoas falam mas vocês vão fazer uma igreja onde que era pro estilo onde que era uma boate mas na bíblia falam onde que apontou o pecado é a graça de Deus então eu fico muito feliz eu fico assim os meus amigos que eu amigos músicos meus que eu eu tenho muitos amigos músicos eu falo cara a gente pegou uma boate e vai fazer a igreja agora e a comunidade porque lá era bem assim antigamente era cebola mix olha que boate que pôde cebola mix aí eu nossa nem lembra ter um nomezinho mais legal cebola mix aí depois mudou pra outro dono sobre nova direção morena show nossa eu falei e aí aí eu comecei a brincar com meus amigos eu falei não agora é comunidade da família show assim é uma forma assim de brincadeira mas a gente pede que vocês possam orar por nós porque nós sabemos que a retaliação do inimigo vai ser mais forte e eu vou mostrar um outro vídeo como é que abre o arte lá bom e um dia um dia a gente uns uns meses atrás a gente acabou de fazer a nossa o culto normal a gente ficou até as dez e meia né eu fui um culto abençoado ao meu estilo se rendido ao senhor daqui a pouquinho chega o dono da boate ele me chama o papito conhece o papito né papito vem cá fala mano ei quer comer uma galeada não tem é louco homem vai e aí não vai lá dentro tipo pra me testar né é lá dentro na boate mas pode chamar meus pais aí eles não pode chamar aí quando nós chegamos lá tínhamos a música rolando lá e tal o cara cantando bêbado daqui a pouquinho a gente entrou sabe na hora que ele entrou as pessoas olhavam assim pra gente a gente via que era espiritual quando a luz de deus entra as trevas se dissipam automaticamente então a gente orou a gente se ungiu antes de sair da igreja pegou o óleo moramos tal e vamos comer vamos lá chegou pra jantar né vamos lá chegamos lá aí o cara tava não vou descendo travessão quase parecido tal e tal daqui a pouquinho eu falei posso pegar o velão não agora não troca aqui papito pra subir no palco eu comecei a cantar né aquela música todo mundo conhece todo mundo conhece todo mundo conhece essa música entra na minha entra na minha entra na minha as vezes acho que o homem acho que o homem e olha mais calma 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 meu Deus que massa não isso tá adorar o chão minha mãe orando minha mãe orando todo mundo repreendendo lá né aí daqui a pouquinho três três eram desviados levitas da casa do senhor começaram a chorar filho de pastor lá dentro cantando começaram a chorar chorar e a gente começou a falar cara volta pros pés do senhor esse lugar aqui olha como jeito que você tá cara você tá mal vestido não tá combinando nada com a sobrinha não você não tá combinando nada e aí você tá bêbado na casa do senhor tem coisa melhor pra você é Deus cara volta pra Deus ele sustinhou aí ele começou a cantar música da arco mas meu senhor mano sei que a gente botou os bêbados tudo de embora aquele dia faz uma faz uma roda aqui oh dez bêbados dez bêbados amigas eu tô chorando e tal minha mãe já repreendendo repreendendo orando e tal daqui a pouquinho beleza só que na hora que a gente já entrou pelo menos eu olhei pro local falei isso aqui vai ser nossa igreja e um dia minha mãe passando a boate lotada fumaça luz vermelha roxa tudo 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 que é legal nossa aí chegou assim minha mãe disse que olhou as paredes que a parede lá tudo pichada né que se não fizeram todo um aí disse que minha mãe viu tudo branco como na visão como na visão aquele lugar todo branco aí nós começamos a orar e o senhor nos entregou esse lugar semana passada nós pegamos a chave esse local pras pessoas que passam já pintado já a frente dela todinha e agora nós vamos mostrar a parte de a parte de essa não é essa essa mesmo essa aí é o último evento da nossa igreja que a gente fez essa é a nossa igreja atual que não vai ser mais né isso aí foi o jantar natal não do ano novo na virada passou a pastora passou a pastora também a família que também nos apoiaram no tempo o casal do rio de janeiro que veio pra lançar o nosso pai que estão brigando com a gente passou a pastora essa é a nossa igreja essa é a parte de trás essa aqui é a nossa igreja essa parte aqui é a boate olha aí gente esse aqui é o corredor que eles entravam o corredor polonês que eu falo isso aqui é o local onde eles bebiam tudo banheiro feminino com as portas abertas não sei pra quem banheiro masculino sem porta também olha lá os paqueros do forró esse aqui é a nossa avenida a nossa igreja essas são as ruas do bairro da ultimação que agora é um lugar bem pobre mesmo entendeu uma base missionária